Ai! 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 Ui! Vai começar! Ai! 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 Ui! Não me agradece já que eu vejo, mas já digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você passar Vem se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Me pede beijo, desde que eu vejo, mas já digo não vai rolar Agora é tarde pra você querer me ganhar É a bola que te olho, mas eu não quero mais ficar Admito que acho graça em ver você Mas também se deixar em ver Vou como sereia náufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Agora eu vou me vingar e me namar Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Agora eu vou me vingar, menina má Vou provocar, vou descer, vou instigar Me pede beijo, desejo, não vou beijar Pode sonhar, sou uma menina má Tchau, 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 tchau Woo!